Após ser fragado pela terceira vez, menor é apreendido por tráfico de drogas. Um adolescente de apenas 15 anos de idade foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas aqui em Franca. Os agentes da Dizzy receberam denúncias anônimas e chegaram à biqueira no Jardim Luisa, na zona norte de Franca. No local foram apreendidas pedras de crack, porções de cocaína e o que chama atenção é que o menor já havia sido flagrado duas vezes vendendo drogas e foi liberado para a mãe após ser ouvido. Os casos anteriores aconteceram em agosto e em setembro de 2020. Dessa vez, ele se deu mal. Foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa aqui da cidade de Franca.